Olá, estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas e estimados ouvintes da rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas. Estamos nesse momento refletindo sobre o 25º domingo do tempo comum e estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando que este dia nesse domingo 24 de setembro é o último domingo do mês de setembro é o dia dedicado o mês todo à Bíblia mas é o dia nacional da Bíblia. E hoje nós vamos trabalhar, assim, trabalhar não, refletir sobre a parábola que nós podemos chamar a parábola dos trabalhadores da vinha, podemos chamar o patrão generoso, o dono da casa, o dono da vinha, né? É uma parábola exclusiva do evangelista Mateus. E vai, nós precisamos, não é, olhar a narrativa como lição, como aquilo que quer marcar. A parábola, ela vem fazer comparações. E nós vamos, precisamos aprender, deixar fluir dentro de nós a rica mensagem dessa parábola. Então, nós temos as leituras de Isaías, né? Hoje, já é o Isaías sofredor, não é mais da corte. É Isaías 56, de 6 a 9. E nós vamos observar que o pensar e agir de Deus é diferente do pensar e agir da humanidade. E é um forte apelo à conversão. E essa conversão, ela é proposta por Deus, né? A cada um de nós, propondo a nós, assim como foi nessa leitura de hoje, o retorno dos exilados que estavam sofrendo, saudosos, de tudo que já tinham perdido na sua terra natal, eles retornam à terra natal e Isaías vai colocando palavras de otimismo, de esperança em cada um deles. Então, que esse retorno deles à terra natal seja também o nosso regresso nos caminhos do Senhor da vida. A segunda leitura, ela já vai, é Filipenses, é carta de Paulo a Filipenses. É o capítulo 1, 20, C, vai o 24 e até o 27, A. E vai ser um questionamento também daquilo, do que Deus quer, do que Deus e daquilo que eu quero. Deus tem uma proposta, um projeto de salvação sobre nós, mas nós, às vezes, temos outros que vão, assim, desvirtuando, né? E Paulo escreve isso baseado na sua experiência pessoal. Ele teve o tempo, né? De perseguir, mas ele teve a conversão pessoal e uniu-se a Cristo, né? Para, numa continuidade total, ele ficou em prol também da conversão da humanidade. Então, já explicando esse pouquinho, para nós já lermos e entrarmos no Santo Evangelho de hoje, o nosso Evangelho vai ser Mateus 20, de 1 a 16. E o Evangelho, nós vamos lembrando, que no domingo passado foi o Evangelho da misericórdia, né? Do perdão. Quantas vezes devemos perdoar? Então, a gente tem que ter, assim, uma ligação naquele Evangelho para poder entrar nesse aqui. Um pouco, o que que foi? Mas aquele não era o capítulo 20, mas esse aqui já é o 20. Então, é a parábola dos trabalhadores da vinha, né? De fato, o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Tendo combinado com eles uma moeda de prata por dia, mandou-os para a sua vinha. Saindo de novo pelas nove horas, viu outros que estavam na praça desocupados e disse-lhes, vão vocês também para a vinha e eu lhes darei o que for justo. Eles foram e saindo de novo ao meio-dia e às três da tarde, fez o mesmo. Saindo, quando caía a tarde, encontrou outros desocupados e perguntou-lhes, por que vocês estão aqui o dia inteiro sem trabalhar? Eles responderam-lhes, por que ninguém nos contratou? Então, disse-lhes, vão vocês também para a vinha. Ao anoitecer, o senhor da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague a eles a diária, começando pelos últimos até os primeiros. Chegaram os que tinham sido contratados quando caía a tarde e receberam uma moeda de prata a cada um. No entanto, também eles receberam uma moeda de prata a cada um. E ao recebê-la, murmuravam contra o proprietário, estes últimos trabalharam uma hora só e você os igualou a nós, que suportamos o peso do dia e o calor. Respondendo a um deles, disse, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo uma moeda de prata? Pegue o que é seu e vá. Eu quero dar a esse último o mesmo que dei a você. Por acaso, não posso fazer o que eu quero com o que é meu? Ou você está com ciúmes porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, irmãos e irmãs. Essa é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse 25º domingo é proposto, esse evangelho, já falamos, que ele é o único do evangelista da comunidade mateana, Mateus. E nós vamos observar que o contexto geral dessa história, a gente pode pensar assim, é a viagem de Jesus com seus discípulos à Jerusalém. Ele está na Galiléia e está seguindo o rumo à Jerusalém. A gente vê lá em Mateus 19, versículo 20. E no seu conjunto todinho, esse evangelho, nós vamos perceber que quanto mais Jesus aproximava-se de Jerusalém, ele precisava, uma necessidade fortíssima, de ir orientando, catequizando os discípulos, fazendo com que eles fizessem um questionamento sobre cada um, sobre si, o que é a natureza do reino de Deus. E ele estava propondo. E os discípulos e multidões, no caso, seguiam Jesus. E eles continuavam sonhando com aquele mundo, com a reestruturação, a restauração do reino de Deus, de forma o quê? Davídica. Era salomônica também, naquele poder, naquela glória lá em cima. E eles, por isso, a mente deles era assim, tampada, como se diz, era fechada. Eles precisavam compreender e aceitar o reino que ele propunha para eles, que Jesus estava dispondo, oferecendo. E, diante dessa incompreensão e da resistência dos discípulos, aí Jesus procurava, sobretudo, cada vez mais, tentar orientar, fazer com que eles tivessem uma mudança de mentalidade. E por isso que a catequese de Jesus aos discípulos é toda voltada, prestar bem atenção, para a dinâmica do reino. E eles não pegaram assim. E esse conteúdo aí da parábola, nós já vamos ver que ela é própria do Evangelho de Mateus, mas ela, na narrativa que nós vamos entendendo, ela constitui assim o ápice, quer dizer, o que é isso? O que está lá em cima, o mais alto, sabe? Dos degraus da escarda, dos ensinamentos de Jesus aos discípulos sobre o reino dos céus. Ele vai colocando, quer dizer, ela chega o maior destaque, essa parábola, de tanto ensinamento que está. E ele continuará ensinando em Jerusalém, para os destinatários agora, não são só os discípulos. Prestar atenção, Jerusalém estava com quem? Tinha fariseus, tinha saduceus, não é assim? Tinha os doutores da lei, tinha os sacerdotes, tinha as lideranças da corte, os que eram, os que não eram, os escritores, os políticos, os chefes religiosos. Então, era um ensinamento exclusivo aos discípulos, mas foi concluída aí, essa parte por discípulos. Agora já estava dividindo mais com o povo e com esses que ele queria que houvesse uma mudança. E aí vai, nós vamos lembrar um pouquinho o encontro de Jesus com o jovem rico, lembra que ele perguntou o que ele podia fazer? Ele disse, vá, volte, venda todos os seus bens e distribua com aqueles que estão com necessidade. E ele foi fazendo isso. Então, a gente vai observar aqui que falta a coragem do jovem rico de vender tudo o que tinha e ficou nessa dúvida toda. E essa parábola vai trazendo essa explicação e necessidade urgente. Então, a parábola mesmo, ela começa como? O reino dos céus é semelhante à história de um patrão que saiu de madrugada. Quem foi que saiu aqui para contratar os trabalhadores? Foi o próprio dono, o próprio patrão. Ele não chamou um homem. Ele chamou o administrador para efetuar o pagamento sob orientação dele. Mas para contratar foi ele mesmo. Olha o zelo, olha o cuidado que ele tinha com essa vinha. Aí, Jesus, aqui diante dessa parábola, que é uma comparação, ele quis o quê? Ele está inserindo, está introduzindo uma parábola aqui que vai mostrar essa importância de apresentar as imagens comparativas da vida mesmo que a gente vê, que descreve isso. Em primeiro lugar, tantas horas aconteceu isso. Depois, não deu certo. Colocou aquele, viu mais gente desocupada. O que foi que ele fez? Convidou, às nove horas. Depois, ao meio dia, quer dizer, às claras para mostrar o que aconteceu. Que foi verdade, ele estava tentando. Então, depois vai às quinze horas, como diz aqui, três horas da tarde. E quando foi às dezessete horas, para às dezoito, vai aquele grupo que disse que não encontrava ninguém. E o que foi que ele disse? Ele disse, vão, pois é, então vão vocês também à minha vinha. E façam lá. Ele não disse quanto iria pagar, que eu serei justo. Ele só fez assim. E ele fez, bonito isso. Então, a vinha, o patrão, ele representa aqui o pai. O pai generoso, o dono da vinha, ele representa a imagem de quem? De Deus, né? E de Jesus fazia essa... Muito bem isso aqui, contando essa parábola. E a vinha representa justamente o povo, a imagem clássica do povo de Israel, né? O povo de Deus, de Israel, que vai passar também a ideia, a simbologia, nessa simbologia, a realidade da comunidade cristã. E esse proprietário, ele foi muito feliz quando ele mesmo foi convidar as pessoas para mostrar aqui a ilegitimidade que Jesus quis mostrar daqueles saduceus, fariseus, sacerdotes, chefes da lei, lideranças, que eles é que faziam tudo, né? Dentro de Jerusalém. É que mandavam e desmandavam. E também tirar aquela ideia de um Deus castigador, um Deus castrador, um Deus ímpio. E mostrar um Deus da misericórdia. Meu Pai Celeste, que está nos céus, é que sabe como é que é tão feito isso. Então, vai lembrar um pouco a parábola lá do filho pródigo, lembramos aqui, da parábola da misericórdia. Que o filho mais velho também ficou zangado, né? Não queria. Ele queria que Deus desse castigo, que o pai dele desse castigo para aquele que tinha saído já, já tinha pedido. E aqui, o pai age pelo coração, pela miséria, da dor, pelo sofrimento, trazendo a pessoa, quer dizer, o zelo com a vinha. É tanto que ele foi contratar. A vinha é o povo, é a comunidade cristã. Então, a gente precisa observar. O costume daquela época era de perseguição, era de tortura. E o sistema de Jesus aqui no Evangelho de Mateus é a busca do reino, o crescimento do reino através da conversão de si próprio e dessa caminhada em conjunto, né? Dentro das comunidades. Sobretudo, com a base, o marco da misericórdia e da bondade, do bem, do fazer crescer, do fazer fluir algo de bondade na pessoa que inverte toda aquela maldade, todas as desigualdades, né? Aqui é trazer a unidade, a igualdade. E nós vamos dando continuidade assim que esse um deles, na hora que... Quem foi, quando foi para fazer o pagamento, foi o que aconteceu? Chame todos a começar pelos últimos. Não são as últimas pessoas, mas os últimos que começaram a trabalhar. Então, pagou a eles também uma moeda de prata. E aí, os que vieram primeiros começaram a fazer a reclamação, a murmurar. Por que que eles estavam fazendo aquilo? Então, isso aqui vai recair. Isso aqui, o... Tanto Jesus, quanto o evangelista, quis trazer à tona nossa que os discípulos achavam-se privilegiados, os melhores, porque andava com Jesus Cristo. Então, eles seriam os que teriam os primeiros lugares. Então, era uma catequese nesse sentido. E a reação do patrão a esse murmúrio do grupo, ele disse, Ora, eu estou sendo ruim? Não, eu combinei com você uma moeda de prata. Então, pronto, receba. Ou, por acaso, você tem ciúmes, porque eu sou bom? Da minha bondade. Isso, com o nome, sabe de quê? De inveja. Quando a gente não quer que o outro vá para frente. E essa denúncia de Jesus aqui, ela é válida para nós, hoje, nas nossas comunidades, nos nossos dias atuais. Muitas pessoas acham que ficar perto do padre, do bispo, do não sei o quê, participar de um acordo da igreja, eu tenho direito a isso, a isso. Não é assim. O que foi que o patrão disse? Vá, pegue, receba o que você tem, porque os últimos serão os primeiros. E é assim. A conclusão dessa parábola é essa, que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos e que tenhamos essa visão de misericórdia, de bondade. Partilha. Ah, não, eu dou, eu dou tanto para a igreja, eu faço isso, eu partilho. E a reclamação? E querer ser o que está lá no status? Então, a gente não é melhor por ser o primeiro, por ser o diretor da escola, o exemplo pessoal, trabalhei em gestão de escola, não sou melhor por isso, quer saber o que foi que eu fiz de bom, quem foi que eu ajudei a seguir o bem, qual foi o meu agir, a minha prática, a minha, a sua, as nossas práticas no dia a dia. É como médico, como dono de casa, como pai, como mãe, como magarefo, açougueiro, como catador de lixo, é como tudo. Nós precisamos procurar fazer o bem, o melhor, não para aparecer, mas para ser cada vez mais simples, mais humilde, mais amável, amado e saber amar. irmãos e irmãs, lembrando do dia nacional da Bíblia, a Bíblia fechada, é um livro, um livro que contém um conteúdo aqui todo, um conjunto de 73 livros, que é chamado de uma biblioteca, quando nós abrimos o livro, ela é o que? Ela é luz, ela é amor, ela é, traz aprofundamentos, conhecimentos da palavra de Deus, temos ouvidos para a escuta e para praticarmos no agir do Pai, com misericórdia e bondade. Tenhamos um final de semana de paz, de muita luz, participemos das celebrações, leiamos os textos e que Deus abençoe cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Procuremos ler os textos, está aqui na nossa Bíblia Sagrada. Amém? Amém. Amém.